Quando Angélica trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Oh, que música suave a descer a mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia